Jamie Souza Uuuuh, eu vi uma foto sua pelada na internet É uma coisa meio maldosa, mas me diverte Eu vi uma foto sua pelada na internet Uuuuh, eu vi uma foto sua pelada na internet É uma coisa meio maldosa, mas me diverte Eu vi uma foto sua pelada na internet Não me leve a mal Enfim, não sei o que deu Em mim, aconteceu amor Não fique triste assim Uuuuh, eu vi uma foto sua pelada na internet É uma coisa meio maldosa, mas me diverte Eu vi uma foto sua pelada na internet Esse tempo todo Eu fiz, tudo pra te ver Feliz, você nem me deu bola Agora, olha aí Uuuuh, eu vi uma foto sua pelada na internet É uma coisa meio maldosa, mas me diverte É uma coisa meio maldosa, mas me diverte Eu vi uma foto sua pelada na internet Eu vi uma foto sua pelada na internet Conta pra gente Eu vi uma foto sua pelada na internet Eu vi uma foto sua pelada na internet